Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Fé em Deus quebrada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal Olá galera, sejam bem-vindos Hoje eu vou vos apresentar um vídeo cômico de Portugal, de várias zonas Para o meu amorzinho assistir É isso galera, a gente sabe que cá em Portugal Eles têm muito conhecimento a respeito de coisas do Brasil Como por exemplo, telenovelas, músicas, memes, stand-up do Brasil E cara, eu fico um pouco chateado com essa situação Porque eles têm bastante conhecimento a respeito da nossa cultura E os brasileiros conhecem pouquíssima coisa de Portugal E eu acho que vocês deveriam conhecer mais Porque Portugal é um país maravilhoso Eu já passei por tanta coisa aqui Mas apesar de tudo eu aprendi a amar Portugal, a amar cultura Eu adoro fado, adoro música pimba E cara, Portugal tem uns memes também muito engraçados Então se você não conhece, fica com a gente até o final desse vídeo Ela falou, amor, eu quero que você reaja aos memes portugueses Que aqui se chama micos, né? Sim É que eles falam micos, né? Pronto, é isso Então vamos ver aí o que Portugal oferece de memes Eu acho que todo o país tem memes, cara É impossível não ter, né? Todo lugar tem gente que faz alguma merda e viraliza Você tinha que virar um meme, amor, português, hein? Não Eu acho que você vai conseguir chegar lá Você vai? Não Quem apoia a Mariana virar um meme português? Deixa aí um comentário Mariana meme 2022 ou pra 2023, pronto Mariana meme Portugal É isso Comenta aí quem apoia Então vamos embora, vamos reagir? Né? Vamos lá, vamos ver, pessoal Pronto Agora vamos, irmãozinho Vai na raça, hein? Vai Vamos 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 Gente Eu me desci Praia da Rocha Pra conhecer o melhor nadador salvador do mundo Praia da Rocha Praia da Rocha Porto Mano Isso é onde? Malgato, Porto Mano Ah, Porto Mano E fina um nadador salvador Pai, isto pra mim Isto começou Tenho de vir aqui mais perto Isto começou há muito tempo Eu sempre gostei de salvar as pessoas Sempre fui assim É pá Cala de caralho Fota assim Tem de haver respeito Passei nadador salvador Tem de haver Tendo um gasto de respeitados, tendo de estar aqui, fixado, a ver, sai daí caralho, sai daí, oh, filho da puta, resta-se a ver a puta da bandeira caralho, do nada, tendo a ver sempre aquela coerência, tendo de saber como é que se fala com as pessoas, porque isto é vida, é assim, é a ver o respeito, se és boa caralho, foda-se, estava com as, aquilo é que era, cuspa assim na mão, tumba, mesmo no cagueiro, Olha, já está aí alguém, já está alguém, já está alguém, bom, isto agora, isto não tem nada a saber, eu vou dizer como é que se fala com as pessoas, é num, num buraquinho, né, o que ele está fazendo, cara? É, mano, o cara é doidão, ah, isso eu estou armado, não é possível, né, não sei comer nada, é, pode ser comer nada, afinal, eu estava a chamar a namorada, ah, ok, mas o nadador está sem patente, E aí, com caralho, olha, 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 olha Está à espera de uma boa casa e uma noite longa, certamente. É o Sardinha de São João. É o Sardinha para trabalhar. 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 Sempre para trabalhar a noite toda. Esse gajo é dos Açores. Não, é no Porto. Isso é no Porto? Sim, é o São João no Porto. É a noite de São João da Sardinha. Sim, é lá no Porto. Ok, mas a única vez que eu ouvi um Português falar desse jeito, o gajo era mesmo dos Açores. Eu conheci um Açoriano. Mano, quando... Olha ali, direto, Porto. Estou a ver agora, eu não percebi. Eu só fiquei mesmo focado nele falando. Mano, quando eu fui falar com um Açoriano... Salve, rapaziada do Açores. Amo vocês, mas não dá. Não dá. O gajo do Açores foi falar comigo... Eu fiquei... Puta que pariu, mano. Google Tradutor. Ia ficar estranho, né? Botar lá no Google Tradutor português para português. Ia. Mas quase que eu fiz, mano. Tradutor, velho. Não dava. Não dava. Estás para uma boa casa em uma noite longa, certo? Não tem ainda. Senna huda, 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 senna huda. Ah, muito bom, cara. A primeira vez que tem problemas com esta pessoa já me assassinou há três anos que andei em tribunal. A senhora é alta, chamou por mim. Oh, Zé, oh, Zé. Eu já fui para baixo. A tua mãe foi agora assassinada. Luís, o residente de Travados, no Coussla, assassinou a tua mãe. Já está lá em cima a judiciária. Já está lá em cima a judiciária. Pronto, ah, bem, obrigado. Eu também me adentro. O que é isso? Assassinaram a mãe dele, divulgação. Assassinaram a tua mãe. Já está lá em cima a judiciária. Tua mãe morreu. E ele, obrigado. Estou bem, amigo. Estou bem. Beijinhos, pai. Ela está rindo mais do que eu. Ganda moca, pai. Foda-se. Aquilo mesmo gajo dava mesmo nas nuvens, pai. Foda-se. Em Portugal, segundo o novo acordo ortográfico, por que letra começa o nome próprio Hugo? Não é tão grande. Você começa a ganhar mil euros. Está errado? Está errado? Está errado. Não. Por que letra? A letra é grande. Não. Não está errado. Ela tem que ser legal. Não, mas ela falou certo. Letra é grande. Não está errado. Não está errado. Não está errado. Não está errado. É porque letra. Epa, letra é grande. Não, qual é a letra que ela precisava? Ela tem que ser legal. Letra é grande. Eu dou só favor da gajo. Ela acertou. Tinha que dar o prêmio para ela de um milhão. Foda-se. Agora vamos ver esse gajo aqui. Primeiro prêmio. O prêmio do dia mil euros. Oh, caralho. Cartão. E por que eu tenho que dizer esta coisa do em cartão que eu próprio nunca percebia até há relativamente pouco tempo? Em cartão, por quê? Porque é um cartão, como outro póker, cartão multibanco. E para gastar este dinheiro, terá que utilizar um terminal multibanco. Mas pode comprar o que quiser. Por exemplo, se quiser comprar droga, desde que o seu dealer tenha um terminal multibanco, pode comprar droga. Já viu? Se não é uma coisa maravilhosa. E estes mil euros vão lhe dar muito jeito, de certeza, ao fim do dia. Mas não gasto tudo nesta. Com as dentes, Paulo, presta-me, Senhor, Senhor, Senhor. Com as dentes, Paulo, presta-me, Senhor, 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 As dentes, Paulo, presta-me, Senhor, 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 Ela reconforta a alma Do nada Não, não, não Estou à espera, estou à espera Tá, vai fazer o que? Faz o esmerma Você não vai longe Por causa dos olhos que custam a nada, não vai longe Onde é que vai, Fabio? Você teria ido na zonha Olha, é daqui da zona É daqui É da zonbuja Vinha da zonbuja Mano, é uma gordofobia Desempregado Desempregado Também não cabe em lado nenhum Também não cabe em lado nenhum Qual é, cara? Quando emagrecer vai ter emprego O que é que fazias antes? Era ajudando motorista E que haviam lá os dois E mais Eu processava o apresentador Ia ganhar dinheiro em cima dele Eu sei que é bom Eu só não gostei muito não Mal, mal Tadinho do Fábio Meus orgulhosos já tenho eu Abraça Verdinha Estou aqui no chill Ei, ô caralho Abraça É Fazer cocô é divertido Mas limpar o cueco é f*** Ei, eu estou falando da bagagem Vinha a quanto? A 230 E não se percebeu que vinha a género? Não, não Por que vinha a 230? Porque apareceu um carro à frente, se não vinha a 300 É mesmo isso Mano, a melhor coisa que eu gosto do português É que pense num povo sincero Mano, aquele gajo fala mesmo na tua lata O que é mesmo Vinha a 230, por quê? Porque tinha um carro na frente, se não vinha a 300 E é mesmo isso Mas é sinceridade, o gajo já sabe, eu já estou f*** Já tomei a multa Então para que ficar de muita enrolação? Pô caralho, eu vinha a 300 É mesmo isso Cara, adorei, adorei Vamos ver aqui D, esófago C, rim D, coração Só um dos testes Desses órgãos Ah, acho que eu perdi já nesta Não acredito Digestivo Sim, para que é que serve o sistema de digestivo Eu acho que é a resposta A pulmão A, pulmão É o H primeira, mas não faz mal Sistema digestivo, pulmão Então é A pulmão Já fui A pulmão Vamos lá A apresentadora está assim A pulmão A pulmão Já fui Já foi já Eu era pequeno na altura Eu falo sempre em 94 O John Cena Por que é que tinha a língua azul? Não sei, diz-me tu Algo que eu ingeri Com muito álcool? Proporcionou A minha língua azul Há coisas que eu não percebo Há coisas que eu não percebo Não sei Não sei Posso continuar a tua entrevista Posso? Posso? Diz, diz É? Ok, ok Não estou dito Diz qualquer coisa O que é que achaste de ver da noite? Ah? O que é que achaste de ver da noite? Olha Mila real Mila real Mila real que é a minha terra Mila real? Eu só digo assim Eu só fico assim É assim É sim É sim É sim Já disse Eu corri da manhã, ouça só para quem não sabe ler, só para quem não sabe ler e eu, desculpa, tenho o mínimo de literatícia, posso saber ler. Que literacia? Tem a mesma leitura? Ei! Próximo tentar fazer uma cueca não joga mais! Que esta merda, caralho! Mas estamos lá na frente para ter talento ou estamos em zona de jogar? É assim, eu não vou chorar porque eu não sou nenhuma pita! Quem choram são os pitas que choram, são as bebês! Eu não sou nenhum bebê, eu não sou uma menina de mal! Conferir a partir das 19 horas e 45 minutos apenas um adepto para nos dizer se o Benfica ganha hoje ou não ganha. Vai ganhar e depois vai ganhar. E o Benfica, eu sou muito laureiro. O que é que ele mete lá? Quanto? 3 acesas. 3? 3-0? 3-0. Quem é que marca? Vai marcar a 1. Estão lá os gajos todos. O Cardoso? O Cardoso. O Zé Viola? O Zé Viola. E o Aymar? E o Aymar. Ora aí está, concorda comigo. Esta a opinião do adepto do Benfica vai ser muito... Ela vai tomar o Monte de Armas para. E depois eu vou outras palavras. E depois eu já vou outras palavras. Eu vou ter aqui uma viola, não quero tocar, mesmo tocar, porque é assim, eu gosto mesmo de tocar viola, só que ainda não sei bem as notas musicais e eu posso andar na árvore. Estás bem aqui? O fogo está a crescer e está a cerca de 5 metros, 10 metros de sua casa. O fogo está a 100 metros da casa dele e ele disse que não pode estar aqui, tenho uma consulta cheia de horas. Ela está chorando. Caralho, eu tenho um curso. Foda-se minha casa. Era brasileiro reagindo a memes portugueses. Era para você. Qual é amor? Respira. Vou ter que buscar água para ela. Está foda. Vai, respira. Cara, ela está chorando, bro. Nosso Senhor. Tá bom. Vamos mudar o título do vídeo. Portuguesa reagindo a memes portugueses. Porque ele deu certo. Era para ser eu, cara. Você também. Preciso falar mais nada. O vídeo foi bom para caralho. Vou respirar. Vai. Fui. 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 Tem que comer nesse cara. Fui. Vai, Favela. Fui. 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 Foi mesmo sério Tchau, mano, que isso, cara